O 15 Minutos está começando, eu sou Marcelo Adilência, que é o Mano Quiabo, com cabelos belíssimos, olha só, qual shampoo você usou, meu querido? Ei, shampoo, o que é? Vai macho que é macho que não usa shampoo, não vai macho que é macho, deixa o cabelo bem encebado Bem encebado, então é sebo natural mesmo E no 15 Minutos existe uma tradição, que é a seguinte, antes de cada programa começar, toda a equipe se abraça E hoje não rolou isso, hein? E hoje não rolou, então vai ser agora um abraço, um abraço coletivo aqui Um abraço aí, querido Sorte a todos, valeu, 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 querido, vamos nessa Vamos aí, valeu, 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 fica à vontade aí no quarto Bom, e pra vocês também aí de casa, um grande abraço, 15 Minutos está começando, você pode participar com um e-mail Marcelo.adine.com.br Mande sua sugestão, sua crítica, sua ideia, a sua loucura pra gente Vamos lá, Bárbara Burr, da Barra da Tijuca Quero dizer que o programa é lindo, etc, perfeito, obrigado, querida Agora, ela tem uma ideia genial Ela fala, por que vocês não fazem a gravação do quarto, no programa, no quarto de alguém? Fazer umas eleições e escolher alguém pra fazer a gravação Gostaram da ideia? Você gostou da ideia? Não, a boa ideia é essa, só que a gente já teve essa ideia, correto? Isso aí vai acontecer amanhã, na verdade É verdade, né? Nós tivemos uma vencedora do 15 Minutos de Fama E eu fui até o quarto dela e fazer o programa E amanhã vocês vão conferir o 15 Minutos Especial Diretamente de Ipanema Aqui no Rio de Janeiro Eu quase quebrei o instrumento musical Saudades de Ipanema, um abraço ali, né? Pra todo mundo ali do Empório Eu entro e-mail aqui da Jujuzinha Gostaria muito que você imitasse como o Michael Jackson reagiria ao levar uma cantada da Mulher Melancia O Michael Jackson reagindo ao levar uma cantada da Mulher Melancia Ok, vamos lá Toca uma coisa aí pra eu reagir Mulher Melancia Vou te dizer Não adianta me cantar pra transar com você Porque sou jogo duro Eu sou assim Não há melancia Que vai conquistar pra mim Melancia Com você eu não vou Nem com outra fruta Não vou Melancia Eu prefiro a pera A pera é a amarilha Grande atriz que é Uou! Assim que ele reagiria Eu acho que ficaria um pouco o negócio da fruta aí, né? É, rapaz, é isso aí Ah, cansou, hein? Cansou? Ah, grande Michael Jackson Eu tava pensando o seguinte As pessoas fazem salada de fruta, né, cara? Tão boa a salada de fruta Várias frutas juntas assim Mas ninguém faz salada de outras coisas Essa salada tem que ser de fruta É, mas que safadeza é essa de salada de outras coisas aí? Salada de gente Salada de gente Imagina, salada de gente Ou, por exemplo, você pensa Salada de carnes Oi, você quer o quê? Vamos misturar aqui, ó Picanha Uma maminha Uma fraldinha Uma linguiça Um lagarto Né? Então aí não existe Rapaz, tem um lagarto de carne Eu tô fora Agora essa maminha aí Até acho que maneiro, hein? É, você notou um duplo sentido Nesse comentário, né? Tão pensando aqui Aí tem um e-mail aqui Muito bacana Que é o e-mail do Carlos Granado Do Rio de Janeiro Que diz o seguinte Olá, Marcelo Olá Olá, Quiabo É isso aí É, eu queria muito Que vocês falassem Sobre um tema Não sei se vocês já falaram O tema é a feira A feira livre A feira Estamos nesse clima Clima fruta Então, meu querido Vamos falar sim Sobre a feira Por que não, né? O que você acha da feira, cara? É isso que ele acha E eu acho outra coisa Diferente da dele Que é a seguinte Eu acho muito maneiro Quando os caras anunciam Sabe, ó, pera Ó, pera, morango Leva a meia, leva a meia Leva a pera, morango Leva a fresquinha Leva a fregueza Leva a pera, leva a morango Fregueza Vem cá, fregueza Vem, pera Vem, morango Os caras são verdadeiros Tem que aquecer a voz É, mas esses caras São sinistros aí Nas habilidades vocais São sinistros E eu pensei Os caras podiam ser repentistas, né? De repente Pra anunciar essas frutas diferentes, sabe? Pode comprar, meu irmão Pode também Vem aqui comprar no meu irmão Eu tô vendendo, tô vendendo Eu tô vendendo É um mamão Eu dou mamão na promoção Mão, 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 mão Você vai achar um mamão bem bonito Um mamão muito maduro Uma mão para a senhora Mas você vai comprar O meu mamão agora E vai levar também o coentro E uma folha de alface Ai, meu Deus Se essa beterra vai falar assim Noventa e nove centavos É você que vai comprando Ia ser bom, né, cara? É, rapaz E como seria o Ferente Roqueiro, cara? Ensina pra gente, Kebo Ferente Roqueiro? Ferente Roqueiro, um radicorão Ele ia falar assim Ah, ia ser mais ou menos assim E o legal dessa música é que você fica se perguntando O que que ele comprou? O que será que esse roqueiro comprou? É, compra qualquer coisa A gente pode conhecer, Kebo As pessoas pela compra que essa pessoa faz Você já reparou isso? Não sei o que que o roqueiro comprou Mas, por exemplo O cara chega e fala assim Meu, querido que você me vê Uma farofinha aí Uma galinha aí Não, não Uma vela Você sabe o que ele quer Sai fora, Zica Você sabe o que ele quer O cara chega e fala assim Eu queria um pepino Uma bertalha Uma cenoura A maior que o senhor tiver, não é? Uma banana graúda Uma gravola E por que não Você tem salsichão e dois ovos? Não, só pra saber Só pra constar Né, você sabe quem é essa pessoa, não é? Tem também o maluco O cara que chega e fala uma coisa nada a ver Tipo Oi Eu queria Você tem aí Um caiaque Tipo Esse cara tá no lugar errado O que é esse? Sai daqui, rapaz Tá muito louco, né? Tá muito louco Falando de feira Aliás, a gente fez uma coisa especial hoje, hein? Temos um VT especialíssimo É Gravado pelo nosso amigo Guilherme Santana Que ele fez um Né, ele faz o nosso personagem O nosso querido Canuto Vocês vão ver agora O que que ele aprontou na feira pra gente Fala aí, queridão É contigo Boa noite, Marcelo Adnet É meu estranho Dá uma boa noite pra você Já que eu estou aqui Debaixo desse sol Em pleno dia De feira Aqui quem grita mais Vende mais Com certeza Como é que você faz pra vender? Um real Aí, freguês Barato aí, meu Tira o barato É o pacote Meia dúzia e cinco É a festa É a festa É a festa do Feranto Bom dia, freguês Pega duas Um e cinquenta Tem de um real Tem de dois Ó, o cachorro Freguês, meu senhor Tá baratinho o preço Comprar aqui comigo Vendedor de abobrinha Também fala muito abobrinha Fala muito abobrinha também, viu, cara? Como é que você tá vendendo tomate pra ela? Grita, grita Tomate! Olha o tomate! Olha o tomate! Cadê a rivalidade? Cadê a rivalidade? Você tá perdendo pra ele Você tá... O seu tomatinho Tá muito bichuruca aqui, ó Tem muita coisa, cara Tem que pechichar É, consegui Pechicha pra ele Eu vim hoje só pra pechichar Então o pessoal pechicha muito? Bastante O que mais acontece na feira é isso Trouxe o cachorrinho pra fazer a feira Trouxe O que ele mais gosta? De osso De osso? É Aqui você encontra muito osso Encontro E o cachorrão aqui? O cachorrão come também A carne A carne Na boquinha dele Vou provar Deixa eu provar Caiu no chão Olha a verdura Cadê a sua barra aqui? O que você vende aí? Chuchu, brinjela, vagem, quiabo, palbria, giló, ian Quiabo? Cadê o quiabo? Cadê o quiabo? Cadê o quiabo? Eu quero ver O senhor tem raiz aí? Raiz? Não Raiz é com japonês Com japonês? Por que que é japonês? Japonês gosta de raiz É bardana Ah, Denisinho Ah, eu tô mandando aqui O quiabo pra você Já já ele tá aí Aê, meu querido Obrigado Valeu mesmo Agora queria encerrar o bloco Inclusive, muito obrigado ao Gui Santana Distribuindo um quiabo aí pro pessoal Toma o seu quiabo Você também Toma o seu quiabo Afinal de contas A gente precisa se alimentar E é hora de todo mundo Comer o quiabo Você quer comer o quiabo também? Que que é isso? Que que safadeza é essa, rapaz? Assim é bom Porque quando alguém virar pra você E falar assim Ah, vai se... Aí você fala Já fiz isso Comendo o quiabo Vamos lá Ah, essa que coisa, rapaz Onde que coloca isso aqui, rapaz? Hã? A gente precisa se alimentar